Está chegando a hora para a gente conhecer uma finalista. Isso aqui é a semifinal da UEFA Champions League. Quem ganha, daqui a pouco eu te conto. Boa noite para você que acompanha a gente na tela da EA Sports. E que noite de futebol. Aqui quem fala é Gustavo Villani. Estou muito bem acompanhado. Grande amigo, Caio Ribeiro. Vale uma vaga na final da UEFA Champions League. A disputa de 180 minutos. Ela sai na cara do gol. Vai bem a goleira para defender. O ataque vem para pressionar a saída de bola. Ela tem espaço pelo lado. É agora. Perdeu. Ela bate forte com violência. Queima a roupa. Quase marca, Caio. Levou perigo. Mas dali, Villani, não é força. É jeito. É só a goleira para fazer. Perdeu. Que chance para abrir o placar, Caio. Fazer um gol aqui no comecinho do jogo. Ia jogar toda a pressão para o outro lado. Villani não podia perder. Bateu. É agora. Gol. Para fazer um a zero na decisão. Isso aqui é semifinal. Passou de passagem sem piedade. Como que sem perdão. Não teve medo de encarar a marcação e foi bem demais. Que golaço. Gol. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Tem espaço. Dá para avançar. Por cima do gol. Saiu a cavadinha dela. Ô, Caio. Fez o movimento direitinho. Faltou um pouquinho de sorte nessa cavadinha, Villani. Mal no carrinho. Que falta é essa. E o jogo mal começou. Já sai o primeiro amarelo. Não deu nem para sujar o uniforme, Caio. A juíza sentiu que precisava se impor desde o início. Agora, todo mundo já sabe que ela não vai tolerar mais esse tipo de falta. A chance. Gol. Agora são dois de vantagem. E aí o replay passou como quis pela marcação. E depois a finalização veio de bem perto. O que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. E E-Sport se informa. Dois a zero no placar. Grande desarme para acabar com o ataque. Desce o time. Carrega no ataque. Chega para cortar. Vai bem. Prende a bola. Procura a jogada. Boa defesa. Não deixa entrar. Bate. Vem o escanteio na área. Que cabeçada foi essa. Vai pela linha de fundo com um perigo. Vai para fora, Caio. A bola não entrou por detalhe. E se continuar dando espaço como agora, uma hora ela faz. Interceptação precisa, precisa. Interceptação precisa, precisa. Apinta a arbitragem falta marcada. Foi bem para cortar o cruzamento. Afasta o perigo. Para fazer o gol. Bloqueia, bloqueia, bloqueia bem. Dá para ver que ele está sentindo a lesão. Vai carregando e se carregando, se esfarelando em campo. Perdeu, perdeu, perdeu a posse. É agora. Para a batida. Está com uma lesão. Está sentindo. Está claro na imagem. Veja só. Lá vem ela. Livre na ponta. Valeu pela antecipação. Podia levar perigo. Conduz a bola. Está pegando. Está sentindo ainda. Não está fácil. Recebe. Olha o ataque. É para fazer e diminuir. Gol! Para meter fogo no jogo. Placar aberto ainda. Não dava para perder esse gol. Olha o replay. Chegou de cara para o gol. e teve frieza para bater colocado. 2 a 1 no placar. E a bola volta a rolar. retoma a rolar. Retoma a marcação. Bem na bola. Perdem a bola. Grant. Atenção. Bateu. Espalma. E alivia o perigo. Saiu. Teve o toque. Arrebesso. Antecipou muito bem. Fez o corte. Vem com a bola no pé. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Bateu. Vai fazer. gol. Dela. Tacou moral. Peito estufado. Queixo erguido. Ela marca o segundo. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E depois veio um canudo à média distância que saiu uma bomba. Não tinha como defender. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Sobe a placa. Mais dois minutos. Tem espaço para jogar. Pode avançar pelo lado. Faltam. Falta. Pita arbitragem. Chegou atrasado. Exagerou. Cartão amarelo. Foi bem. Para não perder o controle do jogo. Faltam. Faltam. Carrega a bola. Vai fazendo o que pode. Sentindo dor claramente fora do jogo. Está aí o apito final para passar a régua no primeiro tempo. Intervalo de jogo. Faltam. Bola rolando no Union Park. Segunda etapa. Deixa a marcação falando sozinha. Bola tranquila. Defesa segura. Ela avança. Leva o time para o ataque. E ela defende. Escanteio. Está na área. Arrepia. O escanteio. Ela vai bem no corte. Bola recuperada. Valeu a pressão. E botou para correr. Nossa. Uma bomba para fora. Arriscar forte assim é uma boa alternativa. Mas ela tem que dar uma calibrada no pé. Spitz. Passa interceptado. Leu bem o lance. E a arbitragem para o jogo. Pega a falta. Pega a falta. Retoma uma posse de bola. O som da arquibancada é para bater. Para fora. Passa raspando. E olha que a torcida pediu para chutar Caio. E ela bateu bem. Quase acertou um belo gol. Se levantar a cabeça dá para tocar. Ai. A marcação leva a melhor. Fica com a bola. Bom desarme na defesa. Sem falta. Elas podem tentar armar o contra-ataque. Tô de olho. Quero ver. Ela defendeu. Tá viva. A bola não entra. Rápido. Rápido no contra-ataque. Mas não sai o gol. Belo contra-ataque. Vilani. O time fez tudo certo. É o tipo de gol que não dá para perder. A bola volta nelas. Tá com uma lesão. Tá sentindo. Tá claro na imagem. Veja só. Bom corte. Vinha com um perigo na bola enfiada. Sem chance para a marcação. Ela trava na hora certa. Esse escanteio animou a arquibancada. É a chance do time fazer um gol e voltar para o jogo. A torcida estava precisando de um lance para acordar. Tava concentrada a goleira. O gol! Gol! Golaço, Vilani. Nem quis saber de dominar. Bateu de primeira. Depois que ela pegou na trave e voltou no jeito. Não perca a conta. Três a dois no placar. Pode ser o gol. Defendeu desta vez a goleira. Agora não. Caio Ed impede o segundo gol dela. É um duelo interessante, Vilani. Acho que o atacante não vai sossegar enquanto não fizer mais um. Vem o cruzamento da confusão. Cabeçada para o gol. Ela atira demais. Linha de fundo. A EA Sports ao vivo informa. Trinta passados. Segundo tempo. Vai carregando no ataque. Olha o gol de empate. Defendeu. A tensão está em jogo. E a jogada morre. Desperdiçada. Enfiada perigosa. Quero ver. Vai fazer. Defendeu a goleira. Segue o lance. Fecha o gol. E desta vez fica com ela. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. A torcida solta a voz. Tenta empurrar o time na reta final. Sorriso de aeromoça na cara da galera. Sentiram que dá para empatar, Vilani. A torcida está fazendo o papel dela. Está bonito de ver. Que chance para empatar. Defendeu a goleira. Atenção. Tem alteração. Defendeu a goleira. Evitou o empate e pode ter sido a defesa para garantir a vitória. Ela bate, vai para a área. Pegou! Saiu no escandeio a goleira. Pegue e não larga. Está acabando. 43, segundo tempo. Descendo para o ataque e jogo no final. Busca um empate. Atenção, olha o gol. Não deu para segurar, ela soltou. Bobeada. Não aproveitaram o lance. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Quero ver para empatar. Defende o goleiro. Escanteio dos minutos finais. Ótima chance para empatar o jogo. Escanteio do cobrado. Atenção. Termina o jogo. Vitória fora de casa. E que vitória é essa? Que vantagem para o jogo da volta com o apoio da galera, Caio. Foi um jogo duro, pegado, como a gente espera de uma semifinal. É uma vitória importante. Mas esse golzinho de vantagem não garante nada. Vão ter que trabalhar muito no jogo de volta para confirmar a vaga na final. Vamos lá. Atenção. 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 Atenção.